E aí galera, bem-vindos ao canal Rafa Master 88. Hoje no Crime Lines vamos contar a história de Kimberly Mangrum, a terrível madrasta. Então galera, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, curta, compartilha e dê aquela forcinha ali pra gente crescer mais um golinho. Tá difícil crescer nesse YouTube, viu galera? Não dá pra ter um público ali mais ou menos, tá difícil, viu? Mas conto com a ajuda de vocês, beleza? Então, solta a intro. Então nossa história começa com Terry Mangrum. Era um homem de 38 anos, ele era divorciado, pai de duas crianças. Alicia, de 11 anos e Terry Jr., de 15 anos. O Terry, ele administrava a marmoraria de sua família no condado de Dickson, no Tennessee. Bom, ele era pai de duas crianças, nem tão criança assim. Elas já estavam na fase pra adolescência, né? Terry possuía uma Highly Davidson e o seu hobby era os passeios de moto aos finais de semana. Um belo dia, abastecendo sua moto em um posto, Terry reconheceu Kimberly, que era uma moça a qual ele já tinha visto em outros encontros de moto ali. Rapidamente os dois começaram a conversar até que Terry lhe deu uma cantada. Kimberly era uma moça de 38 anos, uma aventureira que sempre tava mudando de cidade. Ela tinha esse hábito desde criança, pois o seu pai era um oficial das Forças Aéreas Americanas. Então ele sempre tava mudando de cidade devido ao seu trabalho. E ela pegou esse hábito aí e nunca mais parou. E a Kimberly, ela tinha um apelido de cigana e tinha uma forma de ser bem bagunceira. Aquela típica moça rebelde sem causa. O Terry e a Kimberly, eles trocaram telefones e em poucas semanas os dois já estavam namorando. Tudo pra Kimberly era muito rápido, muito acelerado. O Terry era um cara de classe média, ele morava em uma casa bem confortável que ficava em uma grande área verde lá em Dickson. Então semanas depois, Kimberly já tava morando nessa casa aí junto com o Terry. Como ela já tinha 38 anos e seus antigos relacionamentos não tinham dado muito certo, a Kimberly achou que tava na hora de tentar mais uma vez e dessa vez ela queria fazer acontecer o negócio. Ela achava que devia aposentar sua moto e construir sua família ali junto com o Terry. Como o Terry, ele tinha dois filhos, ela rapidamente os conquistou e todos viviam muito bem. Ela tinha que conquistar eles, afinal de contas ele sempre estava ali com seu pai. Pouco tempo depois, Terry e Kimberly se casaram. E agora Kimberly se chamava Kimberly Mangrum, esposa de Terry e madrasta de Terry Jr. e Alicia. Porém, existia uma quinta pessoa que querendo ou não tinha um vínculo sólido com a família Mangrum. Essa pessoa era Leanne Smith Mangrum. Ela era a mãe dos filhos de Terry, o qual ela também tinha custódia. E essa relação de Leanne com o Terry e seus filhos estava enfurecendo a Kimberly, porque ela era muito amorosa com as crianças e ainda por cima se dava muito bem com o Terry, devido aos garotos sempre passaram os finais de semana junto com o pai. Isso aí era algo muito sadio, esse relacionamento deles. Todos viviam muito bem e é uma coisa difícil de acontecer quando os pais terminam, né? Geralmente é uma treta sem fim, mas com Leanne e Terry não era bem assim. E a Kimberly estava ficando neurótica todos os finais de semana, vendo o Terry receber seus filhos de Leanne. E logo ela começou a ficar com raiva e ser grossa com o Terry, alegando que ela deveria buscar o Junior e a Alicia para entregar depois para a Leanne durante os finais de semana. Ela temia que o Terry voltasse com a Leanne, então ela queria sempre estar intermediando o encontro dos dois através dos filhos. E esse medo se tornou uma doença mental em Kimberly, que com o passar do tempo já estava brigando com o Terry, falando que ele estava traindo ela com a Leanne, que os dois estavam tendo um caso, que eles não deveriam mais conversar e ela não estava querendo mais que nada entre os dois ali acontecesse. E não demorou muito para a Kimberly proibir o Terry de buscar e levar seus filhos. Ela mesmo ia. E toda vez que ela ia lá se encontrar com a Leanne, os encontros eram muito tensos, era uma tretalhada sem fim. E a Leanne sempre foi muito educada e muito tranquila, só que devido às pressões da Kimberly, ela já não se intimidava mais. A Leanne tratava a Kimberly de igual para igual com a mesma raiva e fúria. E a Kimberly começou a exigir que os filhos estivessem prontos ali no momento que ela ia buscar, fazendo praticamente o papel de mãe. Por outro lado, Leanne alegava que ela tinha que colocar em seu lugar, porque quem era a mãe dos garotos era a própria Leanne. E ela chegou a entrar em contato com o Terry, dizendo que se ele não controlasse sua esposa doente, ela entraria na justiça proibindo de ver os seus próprios filhos. No dia 15 de maio de 2001, Kimberly foi buscar os seus enteados. Porém, chegando lá, a Leanne estava fora de controle. Ela arrancou a Kimberly à força do carro e começou a brigar muito com ela. Naquele dia, a Leanne estava muito louca, porque o Junior e a Alicia contaram que em Kimberly os maltratavam muito e eles não queriam ir mais pra casa do seu pai, o Terry. E a Kimberly vai embora, porém ela arma uma cilada pra Leanne. Ela faz uma falsa denúncia no juizado de menores, alegando que Leanne estava negligenciando seus próprios filhos. Então, dias depois, a polícia bate na porta da casa da Leanne e leva os garotos. Leanne perdeu a custódia total dos seus filhos, nem mesmo ela poderia visitá-los. E o Terry e a Kimberly ganharam a custódia de Junior e Alicia. Então, oito meses depois, Kimberly se torna a verdadeira madrasta da Cinderela. Ela faz um inferno na vida do Junior e da Alicia, tratando eles como escravos, arrumando briga por coisas bobas, queimando os garotos com cigarros. Inclusive, ela cortou a garganta do Terry Junior com um cabide feito de arame. Kimberly parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Ela gritava com seus enteados, dizendo que os mataria, que mataria Leanne, falava as coisas horríveis da própria mãe pros filhos. Ela começou a entrar na mente dos garotos de uma tal forma que ela obrigava o Terry Junior e a Alicia a ligar pra Leanne, dizendo que ela deveria morrer e falando que nunca mais queriam ver sua própria mãe. O Junior e a Alicia tentaram avisar seu pai ao Terry, só que o Terry queria muito mais paz. ele chegava do trabalho cansado, então ele fingia que nada tava acontecendo, que tava tudo normal. Então, em 6 de setembro de 2002, Terry e Kimberly receberam uma carta da justiça, marcando uma intermediação entre eles e a Leanne. E após esse episódio, o Terry e a Kimberly, eles passaram a infernizar a vida de Leanne, assediando ela psicologicamente. No dia 7 de setembro de 2002, o corpo de uma mulher espancada foi encontrado por um pescador flutuando no riacho de Turbo Creek, no condado de Dixon. E essa mulher era a Leanne Smith Mangrum. Seu corpo foi descoberto no riacho e ao lado tava o seu carro, que tava parcialmente submerso na água. Quando a polícia foi notificada, eles, junto com a família de Leanne, identificaram o corpo como sendo da própria Leanne mesmo. A autópsia revelou que, mesmo ela tendo sofrido um grave traumatismo craniano e hematomas no torço e nas nádegas, a causa da morte foi o próprio afogamento. A polícia começou uma longa e árdua investigação a fim de descobrir o que aconteceu com Leanne Smith Mangrum. Os investigadores vão até a casa dos Mangrum pra fazer algumas perguntas, afim que eles tivessem alguma pistola e soubessem o que ela tinha feito nos últimos dias. Ao serem questionados pela polícia, a Kimberly e o Terry, eles disseram aos investigadores que a Leanne, ela tinha ido na casa anterior ao dia que ela foi encontrada morta com um cara que se chamava Bob. E aquele dia ela tava muito bêbada e ela tava pedindo ali uns comprimidos de clonazepam pra Kimberly. E a Kimberly disse que entregou os comprimidos pra ela, ela tomou e foi embora. E nada mais. Mas ao revistar a casa de Leanne, a polícia descobriu que a casa havia sido saqueada. Encontraram uma bituca de cigarro no quintal do lado de fora e sangue no exterior de uma janela. E eles conseguiram também colher impressões digitais no vidro quebrado, que era algo muito difícil ali, pelo vidro estar muito danificado. O caso de homicídio ficou estacionado por um ano, enquanto as autoridades procuravam desvendar as pistas e peneirar as histórias que os parentes ali haviam contado. Lógico que eles acharam um pouco estranho, mas eles não tinham muito o que fazer. Então, em dezembro de 2003, a polícia conseguiu uma ordem pra obter amostras do DNA do Terry e do seu filho Terry Jr. E os testes revelaram que o DNA do Terry Jr. era compatível com o sangue encontrado no trailer. E as impressões digitais no vidro quebrado também foram confirmadas que era do Terry Jr. Passou mais um tempo e, em fevereiro de 2004, a polícia obteve um mandado de busca autorizando coletar agora os DNAs da própria Kimberly. Só que, durante o processo, a Kimberly afirmou que tinha ido lá no trailer da Leanne e ela até comentou que iam encontrar o DNA dela nas bitucas de cigarro ali do lado de fora. E, mais tarde, a polícia confirmou realmente essa informação da Kimberly. Armada com as novas evidências, a polícia questionou a família Mangrum, questionou eles novamente, dando uma pressão extra. Depois da pressão, o Terry Jr. não aguenta e ele acaba confessando. E a nova descoberta culminou num testemunho arrepiante que abalou a tranquila, pacata cidade de Dixon. O Terry Jr. disse que, naquela noite, ele queria falar com sua mãe quando ela apareceu bêbada. E, depois que ela foi embora, ele pegou o carro da Kimberly e foi até a casa dela. E, quando ele chegou lá, ela ficou muito louca e atacou ele. E ele, em legítima defesa, matou ela. Só que a polícia não acredita que foi só isso. E eles pressionam. E, finalmente, toda história é contada. Então, no dia 7 de setembro de 2002, enquanto o Terry estava dormindo, a Kimberly levou os dois jovens pra dentro do seu carro pra poder encontrar lá com a Leanne na casa dela. Chegando na casa de Leanne, o Terry Jr. ficou bem tranquilo quando viu que a sua mãe não estava em casa. Mas, quando eles estavam saindo, um carro passa ali por trás. E, quando o povo olha, era a Leanne que estava chegando. Então, a Kimberly, ela se vira e estaciona o carro dela atrás da Leanne. Ela pega um taco, um taco de beisebol que está atrás do banco do motorista e diz para as crianças descerem do carro. Então, ela também desceu e começou a gritar com a Leanne. A Leanne trancou as portas com medo. E a Kimberly, ela pegou o taco de beisebol e quebrou o vidro do carro e abriu a porta. E ela puxou a Leanne pra fora do veículo. E, nesse momento, a Kimberly começou a bater nela com o taco de beisebol. E ela, depois, não satisfeita, ela pegou um pedaço de madeira e obrigou o Terry bater na sua própria mãe. E o Terry fala que não quer fazer isso. Então, a Kimberly saca uma faca e ameaça o Terry. Você vai fazer isso, sim. Então, o Terry, ali, em estado de choque, bateu várias vezes na cabeça da Leanne com esse pedaço de madeira. E aí, depois que a Leanne desmaiou, a Kimberly fala para ele ajudar a colocar o corpo dela no carro da própria Kimberly. E, com medo de ser morto, ele faz o que ela instruiu. E aí, ela pega e fala para o Terry Jr. dirigir o carro da sua própria mãe e segui-la. E eles levam lá a Leanne no riacho de Turbo Creek, igual eu falei anteriormente. E eles tiram ela para fora do carro. Em sequência, a Kimberly dirige o jeep da Leanne para dentro da água e deixa ele afundar. Então, logo depois que o carro afunda, a Kimberly ordena que o Terry Jr. termine de matar sua própria mãe. E se ele não fizesse, ela ia matar ele e a Alicia. Então, a Kimberly coloca os comprimentos na garganta de Leanne para ter certeza que ela ia morrer. E obriga o Terry a colocar o pé na sua cabeça, na cabeça ali da Leanne, para ela ficar ali na água mesmo, se afogando. E ele pega, né, ameaçado, ele pega e coloca o pé na cabeça da sua mãe e segura. Depois desse ato sinistro, eles voltam para a casa da Leanne. E a Kimberly, ela coloca uma faca na garganta do Terry e da Alicia e fala que se eles contarem para alguém, se eles abrissem o bico, ela ia matar toda a família. Após o relato, a polícia prendeu imediatamente o Terry Mangrum, a sua esposa Kimberly, o seu filho Terry Jr. como suspeitos da morte da Leanne. A Alicia, que nessa época tinha apenas 11 anos, ela recebeu imunidade a fim de que ela contasse toda a história, contasse a história de forma completa. E a Alicia revelou toda a verdade, que foi isso que eu contei para vocês agora. A Kimberly, ela apagou a fiança depois que ela foi presa e fugiu. Ela desapareceu por toda a área de Dixon. Só que em menos de 48 horas, depois que seu nome foi adicionado à lista dos 10 mais procurados do Tennessee, a polícia recebeu uma pista do escritório de investigação do Tennessee falando ali a localização da Kimberly, falando que ela poderia estar na área de Bowling Green, em Kentucky. Um oficial de patrulha avistou um veículo que correspondia às descrições fornecidas lá pelo escritório lá do Tennessee num hotel econômico. E a polícia obteve imediatamente um mandado de busca e prendeu sem nenhuma dificuldade a Kimberly. E ela foi levada a julgamento e se declarou inocente. A sua enteada Alicia, ela testemunhou contra ela e ela disse ao júri que presenciou todo o assassinato de sua própria mãe. O júri considerou a Kimberly culpada de roubo qualificado, sequestro qualificado, tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau e homicídio doloso em primeiro grau. Ela apelou para que sua sentença fosse anulada, só que esse pedido foi negado pela Suprema Corte do Tennessee. Atualmente, a Kimberly está encarcerada na prisão para mulheres no Tennessee e será elegível para liberdade condicional apenas em 2057. Embora o seu marido, o Terry Mangrum, ele não soubesse do assassinato, ele confessou ser cúmplice após ter ajudado em cobrir os fatos, além de ter destruído o taco de beisebol que foi usado lá no crime. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. Agora, o Terry Jr., que tinha apenas 15 anos naquela época, quando o crime foi cometido, ele também confessou ser culpado das acusações de homicídio em segundo grau. E ele também foi julgado em um tribunal de adultos. Em seu julgamento, ele também testemunhou contra sua madrasta, Kimberly. O Terry Jr., ele cumpriu oito anos de prisão por seus crimes e atualmente ele está fora da prisão e ele até encontrou um emprego de acordo com suas redes sociais. Então é isso, galera. Mais um caso do Crime Lines, onde uma madrasta provou ser madrasta. Galera, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem. Dê aquela força pra gente crescer mais um golinho, beleza? Tamo junto? Então até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal